Para comemorar os 135 anos de Uberlândia, precisamos de você. Juntos, vamos criar a maior bandeira de nossa história, assinada por cada um de nós. É a maior força-tarefa já realizada para demonstrar o orgulho por nossa cidade. E o resultado ficará para sempre em nosso acervo municipal. Fique atento, a bandeira está passando por vários lugares em nossa cidade. Acompanhe nossas redes sociais e faça parte. Eu sou Uberlândia e assino embaixo. Eu sou Uberlândia e assino embaixo.